Eu te prometo ser fiel, amarte e respeitar-te na alegria e na tristeza, na liquidade. Daiane, recebe esta aliança ensinando meu amor e da minha fidelidade. A CIDADE NO BRASIL Então, vocês pensaram que as surpresas da noite já tinham acabado? A CIDADE NO BRASIL As the leaves turn bright